O jogador de futebol profissional Caetano Calil, de 32 anos, atualmente no Cautio Catania, time da terceira divisão do futebol italiano, participou de um jogo festivo nessa tarde de sexta-feira, 6 de janeiro, no Guaxupé Country Club. Muito querido na cidade onde vivem seus familiares, o atleta vivenciou horas agradáveis junto de parentes, amigos e apreciadores de sua performance. Caetano, fala pra gente como é pra você que vive na Europa, atualmente joga no Catania, voltar a Guaxupé, rever seus amigos, familiares, estar aqui na sua cidade natal. É a coisa melhor da vida que acontece com a gente, né? Quando a gente mora fora e fica muito tempo sem rever os amigos, amigos de infância, a cidade onde você cresceu, aprendeu a ser gente, né? Então a gente, eu fico muito feliz de vir, sempre quando der, eu sempre dou um salto aqui e fazer essa pelada aqui também é muito legal pra reunir a moçada aí, que a gente não vê bastante tempo, e se divertir. E quanto a profissão, pra 2017 você já tá confirmado no Catania, como que tá? É, tem um contrato lá ainda de um ano e meio, tô, estamos no meio da temporada ainda lá, agora deu uma pausinha de dez dias, mas estamos em plena temporada ali, bem no meio, então, é, vamos, tô consciente que a gente vai fazer um bom campeonato também, esperar até a final da temporada, vai ver o que acontece. E com relação ao Brasil, você pensa em voltar aqui pra jogar no Brasil, como que é o seu pensamento sobre jogar no Brasil? Ah, vontade dá, né? Porque Brasil é Brasil, né? Você tá perto dos seus familiares, é o futebol onde eu cresci, então, vontade um pouco dá, mas eu tô muito bem lá na Europa também, é um sonho que eu tinha de infância e eu quero aproveitar o máximo possível, até a carreira permitir. Leteria, fala pra gente aí, como que é receber aqui, né, um jogador desse, de influência aí na Itália, começou aqui no Gostopé Country Club, como que é, todo ano vocês realizam esse futebolzinho aí, em despedida dele, que ele volta pra Itália, né, amanhã, né? É, com certeza, é gratificante a gente poder, todo ano, né, já tornou-se tradicional, essa vinda do Caetano nas férias pra Gostopé, e do retorno dele pra Itália, no dia anterior, a gente sempre faz esse joguinho de despedida. O Caetano, desde pequenininho, com a gente aqui no Gostopé Country Club, tanto ele quanto a família, inclusive nós já tivemos campeonato de base, que levou o nome do seu avô, né, que é o Lotinho, eu acho que todo mundo conhece em Gostopé, um dos grandes ex-atletas do futebol gostopiano, então pra gente é uma satisfação, pros meninos que estão começando, pro pessoal mais velho, que também jogou com ele aqui no Gostopé Country Club, então é muito gostoso a gente fazer, é uma festa pra gente. Serve até de inspiração pras crianças que estão começando no futebol aí, né? Com certeza, é um incentivo pra esses meninos mais novos que estão jogando agora, que jogaram o segundo tempo, né, que entraram, é uma garotada mais nova, é espelhar no Caetano, no que ele foi pro futebol brasileiro, que ele foi artilheiro no Mundial Sub-17, né, pela seleção brasileira, então que cada garoto desse possa se espelhar e sonhar um pouquinho mais alto pra ter essa oportunidade também, pra sair não só pra grandes equipes do futebol brasileiro, como sair também pro futebol europeu. Queria desejar um feliz 2017 pra todos os gostopéanos aí, muita paz, saúde e alegria. Abraço!